Agora preste atenção nessa história aqui, um rapaz foi encontrado morto dentro da cela provisória da delegacia de Bom Despacho. O caso foi registrado hoje à tarde, o Ricardo Miranda tem os detalhes dessa história. Fala aí, Ricardo. Oi, Augusto. De acordo com a polícia civil, o rapaz de 26 anos foi preso hoje, suspeito de estuprar um menino em Bom Despacho. Ele foi levado para a delegacia e ficou em uma cela provisória, aguardando para ser ouvido pelo delegado. Horas depois, os policiais foram até essa cela e encontraram o rapaz morto. A suspeita é que ele tenha tirado a própria vida. O corpo foi levado para o posto médico legal e passou por exame de necropsia para investigar as causas da morte. Um inquérito foi aberto para apurar o caso. De volta ao estúdio. Então, essa história começa com uma prisão, suspeito de um estupro que teria acontecido. Esse rapaz de 26 anos, suspeito de estuprar um menino. A polícia civil não entrou em detalhes a respeito da vítima desse estupro, até mesmo para resguardar a família. Aí o sujeito vai lá para a cela da delegacia e depois é encontrado morto. Fica aí agora a perícia para aguardar esse trabalho da necropsia para poder identificar o que aconteceu, o que provocou a morte dele. 7 horas mais 28 minutos.